Oceano Azul é justamente relacionado ao fato de qual é a melhor forma de você combater a sua concorrência. Ou a melhor forma de você superar a sua concorrência. A melhor forma de você superar a sua concorrência não é tentando superá-la, é buscando mercados onde ela não está. E isso tem tudo a ver com a estratégia de Oceano Azul. E a gente vai falar justamente de como essa estratégia pode ser aplicado no mercado de distribuição. E para me ajudar a falar a respeito disso... Estou aqui com o Carlos Fernandes, VP para o Brasil da Unixter, da Uesco Unixter, é isso? Exatamente. Obrigado, Eric. Muito obrigado, muito ser bem-vindo. Obrigado pela introdução. E exatamente isso. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre um conceito que muita gente já conhece, aplicado em várias escolas de negócio e empreendedorismo também. Mas que a gente trouxe um pouco aqui para dentro da Uesco Unixter para a gente tentar identificar mercados que não estão sendo explorados e bem atendidos pelos nossos concorrentes e até mesmo que a gente também não estava atendendo. Então a gente vai agora bater um papinho interessante hoje sobre essa estratégia. Pô, estava vendo aqui um pouco do seu currículo. Mais de 20 anos no mercado de tecnologia, passando por Ford, telefônica. E agora na Uesco Unixter. Quanto tempo está na Uesco Unixter? Estou mais cinco já. Estou desde 2018. 2018 é um tempinho já, hein? Passou pela pior fase que eu imagino que foi durante a pandemia. Como é que foi a pandemia para vocês, cara? Foi uma fase interessante. Como todos, né? Enfrentamos aí com uma série de surpresas, mas... Foi desafiadora para nós como uma empresa americana e uma empresa que está presente em quase todos os continentes do mundo. Vivenciamos diversos cenários. Aqui no Brasil não foi diferente, mas a gente superou. Hoje a gente consegue atender o mercado que a gente se predispõe a fazer de uma maneira qualificada. E enxergando com bons olhos agora, daqui para frente, essa fase pós-pandemia. E acho que até aproveitando um pouco do que você está falando, aliás, antes eu queria fazer, desejar... Estamos aqui todos em luto pelo seu Santos, pelo Pelé. Então, um cara que colocou o Brasil no mapa... Levantou o histórico. É verdade, é verdade. Sou caissara, sou de Santos, sou viúva do Pelé. O Santos ficou conhecido mais agora, recentemente. Mas é verdade, sou de lá, nasci lá. Hoje moro lá de novo, passei muito tempo aqui em São Paulo. Ah, você mora em Santos? Hoje estou, atualmente estou morando em Santos, fiquei muito tempo em São Paulo. Mas tenho três filhos hoje, estou morando lá e minha família está toda lá. E orgulho de ser Santista. Acho que a gente, todos nós, como brasileiros, de alguma forma devemos para o Pelé. Ele acabou colocando o Brasil no mapa. A gente fala... Eu não gosto muito de falar dessa forma, mas acho que se a gente for ver do ponto de vista de futebol, foi. Do ponto de vista de futebol, acho que foi um dos principais... Sim. O principal... Sim, sim, concordo. A principal figura que nós tivemos no esporte. Concordo. Concordo. Acho que muita gente conhece o Pelé. Eu pareço que tem muita coisa boa, mas o Pelé acho que foi uma das coisas, é uma pena. A gente sabia que uma hora, uma coisa a gente tem certeza na vida. E a gente vai. É isso aí. Mas eu acho que foi um cara que... Eu costumo dizer, como eu estava falando com você antes, acho que o mais importante na nossa vida é conseguir deixar o nosso legado, independente de onde você esteja. Ele deixou muito bem dentro. Se cada um conseguir fazer, for um pouco de Pelé dentro da sua empresa, está muito bem. É, exatamente. Pelé virou adjetivo e acho que é exatamente isso. Todo mundo tem que ser um pouquinho de Pelé, ser o Pelé daquilo que faz. Está ótimo. É isso, é isso. Cara, vamos lá. E me diz uma coisa que você tem para me falar. Como é que está o mercado de distribuição de tecnologia no Brasil? Quais são os principais desafios que vocês enfrentam hoje? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu te dar um pano geral aí. Basicamente, a distribuição a gente pode subsegmentar ou pelo menos direcionar em alguns blocos. A gente pode enxergar a distribuição como sendo um distribuidor de volume. Ou um distribuidor básico de mover caixas de um lado para o outro. Ou a distribuição de valor agregado. E essa distribuição de valor agregado, ela visa principalmente não só olhar essa distribuição no conceito tecnológico, mas sim na geração de valor, naquilo que muitas vezes o nosso cliente, seja o integrador ou seja o cliente final, acaba não enxergando na hora que ele está fazendo um processo de compra de um equipamento propriamente dito. Então, muitas vezes o impacto que ele tem não está tão nítido na hora que ele está fazendo só a compra ou no momento da compra. Está muito antes, na hora do planejamento. E o distribuidor de valor agregado, que é o modelo que a gente se predispõe a aplicar aqui dentro do Brasil, ele visa principalmente nessa identificação. Então, o mercado de distribuição hoje do Brasil, ele é muito grande, muito forte. principalmente pelo conceito do Brasil ser um país complexo na questão de trazer equipamentos, sejam eles em virtude dos processos de importação. E eles são um país continental. Exatamente, em virtude da dispersão geográfica, toda essa questão de flutuação cambial, porque a maioria dos equipamentos é importados. Então, a gente tem toda essa questão de risco de câmbio. Então, ele é um país propriamente dito complexo, o mercado é complexo, porém, ele é um mercado muito grande, é um mercado que se aplica para todos os segmentos verticais que a gente possa atuar. Então, a gente enxerga o mercado sempre de uma forma muito bem segmentada, para a gente poder adequar e direcionar as melhores soluções para cada um desses segmentos verticais. Você falou sobre ser um distribuidor de valor agregado. Dá um exemplo palpável para a gente, o que é esse valor agregado que você citou um pouco nessa sua resposta. O que significa isso? Vamos colocar no ponto de vista de um projeto. Tá bom. Você trabalhar, a gente estava até conversando um pouco a respeito disso antes de começar o bate-papo, porque era, vocês tentam vislumbrar, ou pelo menos antecipar um problema ou alguma necessidade que aquele projeto venha a ter. Então, dá um exemplo de alguma coisa que vocês já utilizaram essa metodologia. Acho que existem vários conceitos ou termos que a gente usa no mercado que acabam sendo meio chavões. E aí, se a gente fala, ah, valor agregado. Valor agregado pode ser muita coisa. No caso da Anikster, a gente entende muito bem que para poder gerar esse tipo de valor, a gente não pode entrar na hora que o projeto já está concebido ou com suas pré-configurações definidas, sejam de tecnologias ou de tempo. Então, a gente tenta ao máximo se antecipar, junto com parceiros como vocês, na identificação de onde realmente está doendo para o cliente final dele. Qual é o objetivo daquele novo projeto que está sendo criado? É só uma atualização tecnológica? É uma criação de um novo ambiente? O que aquilo vai gerar de impacto se não for atendido dentro de um prazo, se tiver uma recorrência de incidentes? Para que a gente consiga colocar os especialistas, e aí é o primeiro pilar de diferenciação que a gente pode enxergar como valor agregado, especialistas técnicos dos diversos segmentos que a gente atua de produtos, para a gente poder identificar e direcionar, ou ser o, como os americanos chamam, o trust advisor, ser o parceiro realmente de confiança, daquele cliente para olhar e falar assim, pô, eu tenho um parceiro que realmente me direciona e me indica quais são as melhores tecnologias a serem trabalhadas, que aquilo vai ser entregue dentro do cronograma que a gente definiu em conjunto, que a gente planeje muito bem aquilo, e no momento da execução, seja praticamente só uma consequência daquilo que a gente se predispôs a fazer. Estamos falando de tecnologia, surpresas sempre vão acontecer, nós não vamos controlar 100% das variáveis. Mas quando a gente começa a discutir isso muito antes, quando a gente se antecipa, a gente consegue minimizar risco. E esse é um tipo de diferenciação de geração de valor que a gente enxerga. Na verdade, isso que você falou tem uma relação direta com essa segunda pergunta que eu vou te fazer. A gente está passando por um problema de uma crise global logística enorme. O que o fator principal levou-se, justamente relacionado à antecipação. Quanto mais antecipado, melhor. Mas como é que vocês estão conseguindo, além desse fator de antecipação, vocês estão conseguindo gerenciar essa crise global? A gente falou sobre demanda reprimida, você falou que a demanda reprimida praticamente já terminou, mas a gente teve um problema de microcondutores e de chips bastante importantes, que foi o que basicamente impossibilitou a produção de vários tipos de soluções. Como é que vocês conseguiram driblar essa situação, se é que foi possível ser driblada? Acho que a pior parte ou o pior período da questão pandêmica ou de impacto de produção, a gente já passou. Eu acho que é um ponto principal, a gente está enxergando o mercado agora numa crescente e numa volta de normalidade, principalmente agora para o segundo semestre desse ano. Pensando em um ex-onex, durante todo esse período, como é que a gente enfrentou isso? Nós estamos presentes em mais de 50 países, então a gente tem uma capacidade hoje em capilaridade muito grande. Então, quando a gente enfrentou e enxergou o tamanho do desafio, principalmente por essa questão de fabricação e disponibilidade de material, o time global da West Quoanixter enxergou como sendo necessário uma possibilidade de movimentação de materiais nos diversos warehouses que a gente tinha ao longo do mundo. Isso fez com que a gente conseguisse minimizar muito dos impactos. Hoje a gente é um grande distribuidor presente em todos os continentes e muitas vezes os produtos que estavam disponíveis em alguma outra região puderam ser baixados para cá ou vice-versa, muitos dos materiais também puderam ser trabalhados. E isso fez com que a gente se preparasse principalmente para essa segunda onda, que é como é que a gente se anteciparia e tivesse material disponível ou pelo menos adequado, minimamente adequado, para poder atender essa segunda onda de demanda. Quando eu te comentei, quando a gente estava batendo um papo antes, acho que a questão da demanda reprimida realmente diminuiu bastante, a gente conseguiu suprir muito das necessidades. Ainda vem uma onda muito grande de importação de materiais agora para esse primeiro quarter que visa estabilizar bastante os projetos. Mas a gente também já se preparou numa questão de adequação para poder atender esse mercado que não necessariamente estava reprimido, mas os projetos que foram postergados principalmente agora para o ano de 2023, e a gente sabe que vai vir uma segunda onda muito forte de consumo. Não são todas as empresas que conseguem ter essa musculatura financeira para poder fazer esse tipo de antecipação de material, disponibilidade, assumir esse tipo de risco, porque não deixa de ser um dinheiro alocado, estocado e às vezes até parado no tempo durante um período, porque os projetos tiveram também que ser freezem, entraram em freezem parados. E isso fez com que a gente tivesse que suportar isso de uma maneira adequada quando a gente pensa no perímetro financeiro. Então não é qualquer empresa que consegue. Hoje a Uesco tem essa capacidade de suportar empresas grandes para poder enxergar que esse é um ponto de diferenciação para poder realmente suportar demandas para os clientes finais, que é aquilo que a gente tem feito aqui no Brasil. E eu acho que tem uma relação direta também com a inteligência de integrador e distribuidor no sentido de fornecer para o cliente final equipamentos que são até similares àqueles que o cliente gostaria. Eu falo, olha, não tenho esse estoque, mas eu tenho algo similar que pode te ajudar nisso. Muito bem tocado, muito bem lembrado. Esse é um dos pontos que eu acho que é interessante. A gente tem um leque de fabricantes que a gente representa e a gente defende esses fabricantes sempre na sua especificação de começo, meio e fim. Toda vez que se há necessidade, por fatores externos como esse que aconteceu, de a gente buscar alternativas, todo esse tipo de engenharia é feita, de analisar quais são as alternativas factíveis e viáveis para poder atender cronogramas e demandas de clientes finais para que a gente consiga gerenciar muito bem esse ecossistema. O Esquanixter como distribuidor, ela não deixa de estar no meio desse sanduíche. Eu tenho fabricantes e tenho os grandes integradores ou clientes finais sempre olhando a pressão, ou sempre colocando a pressão necessária do mercado. O meu papel muitas vezes é fazer com que essas engrenagens funcionem. Como distribuidor, realmente, não somente trazendo, fazendo um link, uma ponte de ligação entre os dois pontos, mas sim fazendo com que as duas engrenagens rodem na mesma velocidade. E essa questão de adequação de tecnologias alternativas faz parte desse tipo de adequação. E agora, a gente falando um pouco sobre a estratégia de Oceano Azul, como é que vocês utilizam esse tipo de... Porque assim, quando a gente olha para a distribuição, vamos lá, a gente está falando, se a gente olhar especificamente para a estratégia do Oceano Azul em si, é, vamos lá, buscar mercados onde eu possa, onde a minha concorrência não está, ou está em menor quantidade, e naquela linha da cauda longa. Como é que você... Só que do ponto de vista de distribuição, me parece uma coisa engraçada, porque o distribuidor, ele é um dos pontos mais importantes da cadeia, porque é o cara que vai distribuir produtos para todos os integradores ou clientes finais, seja lá como for. Como é que vocês utilizam essa estratégia de Oceano Azul dentro do contexto de distribuição? Talvez esse seja o ponto fundamental. É um posicionamento que... Eu cheguei na Anikster em 2018, e a ideia era que a gente identificasse muito bem quais eram os grupos de clientes que a gente entendia ser capaz de atender e que tipo de valor a gente gostaria de gerar para esses clientes. Quando a gente toma essa decisão, a gente tem que tomar algumas decisões duras, então a gente tem que cortar essa pirâmide de clientes de alguma forma. A gente tomou a decisão aqui no Brasil de olhar o meio da pirâmide para cima. Então só aí você já começa a subsegmentar o grupo de clientes, são clientes maiores, complexos, que exigem realmente um atendimento diferenciado. Só com isso você já sai do modelo de massificação e já vai para o modelo de... Quando você fala de cliente, você está falando do final ou do integrador sempre? Os dois. Os dois, tá. Tomamos uma decisão, vou usar aqui uma nomenclatura, de poucos e bons. Então a gente tomou uma decisão de selecionar quem são os integradores, principalmente, que entendem a proposta de valor da Anikster, que não vão olhar a Anikster só realmente como sendo um distribuidor moving box, de margem baixa, e sim de geração de valor para que ganhe esse dinheiro na cadeia como um todo. Então a partir do momento que a gente selecionou, subselecionou esses grandes integradores, esses integradores conheceram quais eram principalmente os clientes ou segmentos finais que a gente entendia como sendo clientes e grupos que tinham maior demanda ou maior fit com o nosso portfólio atual. Quando a gente chegou nesse grupo de clientes, a gente realmente chegou num grupo de clientes muito seleto. Então a gente está falando de contas globais, com uma capilaridade muito grande, tanto aqui no mercado nacional, quanto na América Latina ou mundial. Segmentos muito bem específicos e definidos, como grandes data centers, grandes consumidores de consumo de dados, como os hyperscales da vida, alguns service providers tier 1, vamos chamar assim, que são os grandes, contas realmente muito bem definidas. Esse grupo de clientes, ele precisa ser atendido através de um modelo que, por mais que a gente tente fazer um modelo de replicação, ele é um modelo que não deixa de ser customizado, porque cada caso é um caso, por mais que sejam clientes da mesma característica em tamanho e porte. Quando a gente aplica a característica do conceito do Oceano Azul, eu tenho meus concorrentes hoje atendendo muitos desses clientes, mas de uma maneira muito pontual, de um único produto ou de uma única linha de negócio. Quando a gente associa o conceito do Oceano Azul com a estratégia da diferenciação de geração de valor agregado, de antecipação, identificação, começa a olhar o projeto fim a fim. E hoje o portfólio da Anixter, por ser muito amplo, ela te dá a possibilidade de estar abraçado com o integrador do tamanho de vocês, por exemplo, para poder atender o cliente como um todo. Só aí eu já começo a pescar num lago que ninguém pesca. Então já é a primeira diferenciação. O segundo nível, que acho que é o segundo nível mais interessante, a gente não está falando de uma diferenciação ou de uma estratégia de Oceano Azul, quando a gente olha mercados que a gente não está atendendo tão bem os distribuidores, não só no conceito tecnológico. A gente está começando a olhar aquilo que a gente gera de diferenciação e de valor em outros conceitos, tipo eficiência operacional, eficiência logística, prestação de serviços, e serviços não serviços que concorrem com o integrador. Serviços que complementam e facilitam a vida do integrador. Hoje eu tenho a capacidade, por exemplo, de montar todo um ecossistema tecnológico dentro do meu ambiente e dou para o integrador a possibilidade dele subir o site do cliente ou o projeto do cliente de uma maneira muito mais amigável, reduzindo o tempo, reduzindo o custo e ganhando eficiência. Me dá um exemplo disso aí. Como é que isso é feito? Hoje, por exemplo, se a gente precisar montar um prédio corporativo e ele tem diferentes características, ambientes somente de postos de trabalho, salas de reuniões interativas, um auditório, cada um desses andares, por exemplo, vai ter uma característica de grupos de materiais a serem consumidos. Hoje a Anikster consegue montar, por exemplo, kits e montar, fazer um pré-assembly, uma pré-configuração desses equipamentos para que isso já chegue pré-configurado e de uma maneira identificada, etiquetada para cada um desses andares, para que o integrador ou o recurso do integrador que esteja em campo receba isso de uma maneira muito mais fácil, ágil e entregue e antecipe a receita dele muito mais rápido. Essa é uma diferenciação que nem todos conseguem fazer e nem todos têm capacidade de fazer. Hoje a Anikster consegue montar isso. Quando eu olho o começo, por exemplo, da cadeia, que é a identificação, hoje a gente tem especialistas técnicos para poder identificar e propor alternativas e soluções tecnológicas e até um ambiente que a gente tem aqui no nosso escritório aqui em São Paulo, nosso Solution Briefing Center, para a gente montar provas de conceito e capacitar o integrador para que ele chegue na frente do cliente dele muito mais preparado para subir uma solução. Por quê? Nós estamos falando do topo da pirâmide. É um cara que precisa ser muito bem atendido, seja em prazo, seja em custo, seja em qualidade. Basicamente isso. Mas quando você fala também de oferecer certo valor agregado para os clientes, e justamente oferecendo esses serviços, mas também oferecendo inteligência, isso está muito ligado a pessoas. Bastante. O seu corpo, o seu capital humano tem que ser muito bom. Sim. Como é que vocês fazem para escolher os supra-sumos do mercado para estar lá dentro da Annex? É porque, no final das contas, precisam ser pessoas cada vez mais direcionadas e com foco na excelência do atendimento, o que não é tão simples hoje em dia se conseguir. Não. Hoje, acho que reter talento é um dos principais desafios de qualquer empresa e faz parte da dinâmica do mercado. A gente tem um time muito forte, tanto no âmbito comercial de quem atende os clientes, quanto no suporte técnico, mas aí entra de novo o que eu chamei de musculatura de uma empresa como a Wesco Onix. A gente tem hoje quase 19 mil funcionários. Isso mundialmente. E a gente tem a possibilidade de trabalhar, por exemplo, com os melhores especialistas, não necessariamente localmente. Ah, tá. Então, eu uso minha capacidade, como eu comentei no meu laboratório aqui, do meu Solução Medical Center, ele é interligado com mais dois ao longo do mundo. Então, se eu precisar montar uma prova de conceito para uma empresa que é global, que necessita interoperabilidade, a parte de entender sistemas diferentes ao longo dos continentes que ela atua, eu tenho essa capacidade de fazer aqui. Quando eu olho especialistas técnicos, se eu não tiver um especialista aqui local, eu tenho a possibilidade de acionar, esteja ele aqui na América do Norte, na Europa, para ser alocado para um dos projetos. Isso é um diferencial. Claro. E está baseado em pessoas. A WESCO hoje, ela ocupa a posição 200 da Fortune 500. Então, hoje, a gente tem um peso muito grande dentro do mercado e tem essa capacidade hoje de geração de valor. Por isso, a gente consegue, muitas vezes, ter profissionais com esse tipo de qualificação e diferenciação. É uma empresa realmente de grande porte e uma capacidade mundial gigantesca. E tem alguns pontos importantes. Você falou sobre atender global accounts. As global accounts costumam replicar situações que aconteceram dentro dos seus escritórios. Então, o cara fez algum tipo de mudança no escritório dos Estados Unidos que facilmente vai ser replicado para algum escritório aqui no Brasil. Você já tem essa visão do que está lá e do que deve acontecer aqui. Isso é uma coisa fundamental. Isso é legal. Quando a gente falou de trabalhar com poucos e bons clientes, é exatamente isso. Quando a gente tem uma empresa global que já tem uma melhor prática, já tem um ecossistema montado, seja ele de tecnologia com os fabricantes já pré-definidos, até mesmo, muitas vezes, uma distribuição via Anixter lá fora, muitas vezes, vem esse modelo para cá. Isso não necessariamente significa que a gente vai ter o projeto na mão, que a gente vai ganhar, que o integrador é o mesmo, que a tecnologia é a mesma. Mas a gente consegue se antecipar nesse tipo de identificação e a troca de informações para esse tipo de cliente é muito frequente aqui dentro da Uesco Anixter. A gente tem contas sendo gerenciadas localmente, tem contas sendo gerenciadas regionalmente, contas gerenciadas globalmente. Então, a retroalimentação de informação é quase que diária. Talvez uma pergunta que também esteja bastante relacionada com o mercado de distribuição e que eu acho que é uma dúvida de todo mundo quando a gente fala de distribuição em geral, principalmente de tecnologia. Claro. A gente já tem um cenário melhorando um pouco mais, com a fabricação de microchips melhorando também, já entrando praticamente numa... aquela demanda reprimida talvez já foi totalmente sanada, mas você vê uma... assim, a normalização disso num espaço de tempo? A gente não tem certeza de nada, né? Hoje o mundo está cheio de surpresas com relação ao que aconteceu principalmente pós-pandemia agora. Mas... Foi uma lição aprendida. Mas a gente tem uma visibilidade ou pelo menos uma perspectiva de uma quase normalização, porque eu não consigo comparar com pré-pandemia. Agora, para o segundo semestre desse ano, a gente consiga realmente atender principalmente a volumes muito maiores do que a gente estava atendendo até o segundo semestre do ano de 2022. Tem linhas de produtos muito, muito específicas que ainda estão sofrendo um pouco mais ou porque estão numa fábrica muito pontual e foram impactadas de uma maneira mais longa ou concorrem esse mesmo insumo com algum outro segmento, seja automobilístico ou qualquer outro segmento de tecnologia. Mas a tendência é que a gente tenha para o segundo semestre uma normalidade e um atendimento muito melhor. Então tem um horizonte aí bom. Sim, sim, sim. E essa troca de governo, cara, você vê alguma... Pode de alguma forma prejudicar o mercado de distribuição, o mercado de tecnologia em geral, principalmente aqui no Brasil. Eu estava falando com o nosso CFO, Marcelo San Juan, e ele falando justamente sobre um ponto importante que era que ele tem muito mais medo de uma recessão global do que propriamente uma troca de governo no Brasil. O acesso ao crédito está cada vez mais difícil. Então como é que vocês veem essa situação também? Bom, somos empresas grandes americanas, acho que a gente tem uma escola muito parecida. Não vemos aqui pelo menos nenhum direcionamento interno da UESC de qualquer tipo de frear, qualquer tipo de ação ou de movimento em virtude de mudanças de governo, seja aqui no Brasil ou qualquer outro país, principalmente na América Latina que tem características muito similares, por mais que sejam países bem distintos. Mas quando a gente fala de política tem características até muito similares. A gente tem visto pelo contrário, a gente tem recebido uma série de demandas e investimentos grandes aqui no Brasil, a tendência continua sendo essa. A expectativa do ano é que seja um ano forte de crescimento. Existe realmente um ponto de interrogação porque a gente está no começo do ano, o governo é novo realmente, mas ainda não tivemos nenhum tipo de sinalização nem positiva nem negativa. Ele seguiu numa tendência que a gente já vinha principalmente de segundo semestre, que foi uma puxada bem forte, independente do período de Copa do Mundo e de eleições. A gente teve bastante projeto, tinha aí um backlog grande para ser atendido e começou o ano já acelerado. E quais são as projeções da Annex para esse ano? O que vocês são fortes? Como é que está isso para o Brasil? Temos uma visão bem positiva. O time está extremamente focado em atendimento desses clientes com projetos complexos. A gente tem visto uma série de investimentos como eu comentei agora. A visão é de crescimento, a gente vem crescendo nos últimos anos de forma consistente, então 2023 não ia ser diferente. Quando a gente fala de Brasil, a gente estava falando um pouquinho antes também, tem essa questão do risco Brasil, pode ser a questão da flutuação cambial e assim vai, mas ela não chega a gerar nenhum tipo de desconforto ou nenhum tipo de frenagem com relação à estratégia. Então, a visão é extremamente positiva. O Brasil é um motor de crescimento dentro do grupo, é um mercado muito grande e tem muito a ser explorado ainda. Tem muito. Então, quando a gente subsegmenta para segmentos verticais como agronegócio, a parte financeira, a parte tecnologia, essa parte também de atendimento de grandes warehouses, de centros de dados, isso é um mundo. E a dispersão geográfica ajuda, porque o Brasil te dá essa possibilidade. Exato. No final do dia, eu acho que tudo isso que a gente está falando que culmina para essa estratégia do Oceano Azul faz absolutamente todo sentido. Você atacar mercados onde você já tem uma concorrência tão grande, você vai acabar mais perdendo do que ganhando, porque vai virar uma guerra de preço. Basicamente. Basicamente vai virar uma guerra de preço, você vai conseguir demonstrar pouco valor, porque em mercados onde a concorrência é muito acirrada, você tem o cliente final pressionando de todos os lados. Quando você vai mais para segmento, quando você consegue atacar muito mais na cauda longa, você aí consegue demonstrar mais valor e o cliente está mais receptivo para isso. Hoje, no mercado de volume, é muito complicado. Então, eu queria dar para o menos os parabéns para vocês por terem escolhido esse tipo de estratégia. Eu acho que realmente é a mais assertiva. No mercado onde a gente que distribuidor virou um cara que move o moving box, vocês estão se prestando a fazer algo diferente para justamente trazer um diferencial para o mercado. Então, parabéns. Eu queria agradecer por estar com a gente aqui hoje no nosso bate-papo, esse bate-papo bacana a respeito de distribuição de tecnologia do Brasil, que é um desafio enorme. A gente que agradece. Obrigado pelo tempo e sempre à disposição para a gente poder conversar. É isso aí. Show de bola. Obrigado. Gente, muito obrigado pelo tempo. Por favor, compartilhem. Curtam esse conteúdo. Compartilhem porque para a gente é importante para que a gente continue desenvolvendo materiais e conteúdos desse tipo. Então, ajuda a gente a fazer o canal crescer. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado.